Olá pessoal, nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês como fazer a sua música ir aumentando o volume aos poucos Ela começa no volume baixinho e vai aumentando E também no final, quando ela vai acabando, ela vai diminuindo o volume Então, isso é chamado de efeito fade in no começo e fade out no final Então, se a sua música já estiver pronta, se você já fez sua música e ela já virou um MP3 Então, você pode fazer assim, no caso, se ela já é um MP3 Você abre o FL Studio sem nada, carregado Aí você coloca o seu MP3 aqui Pode ser tanto feito no FL Studio ou qualquer um que você baixar da internet Você pega esse MP3 e você vai arrastar ele com o botão esquerdo e vai soltar em cima dessa tesourinha que tem aqui No painel aqui Quando você fizer isso, ele vai abrir então essa caixinha aqui Que é um editor de áudio nativo do FL Studio, que é o editor Edison Então, aqui está a sua música, a onda da sua música, ela está toda no nível só Então, aqui você marca um pedacinho, clica com o botão esquerdo aqui E aqui você traz da forma que você quer Deixa o vermelhinho onde você quer E aí você dá o CTRL F Olha lá CTRL F ele vai fazer então uma espécie de um funilzinho assim Ah, não ficou legal? Volta para cá Desfaz, marca novamente Até onde você quer CTRL F novamente No final É o mesmo processo, ok? Dá dois cliques aqui Dois cliques rápido para poder desmarcar tudo Aí você marca só onde você quer aqui E aqui é ALT F, tá? No começo é CTRL F No final, para fazer o fade out, é ALT F E aí você vem com o disquete aqui Ok? E Save Sample As Aí você muda para MP3 aqui, ó E aí você grava um arquivo novo Já Quando você tocar ele, ele vai então Aumentar aos poucos E abaixar aos poucos o volume Agora Se a música ainda não virou um MP3, ok? Então Sei lá, vou pegar qualquer coisa aqui Então A sua música está em fase de edição ainda, ok? Então o que você vai fazer? Você vai Carregar aqui o O seu Step Sequencer aqui, ok? Então aqui São os instrumentos Que você tem na música Aí o que você vai fazer? Você vai bater com o botão direito aqui Nesses primeiros aqui, ó Vamos supor, eu quero que o kick Não é comum Eu quero que o hatch O volume do hatch Comece a crescer aos poucos No comecinho da música, ok? Então Eu venho aqui com o botão direito Em cima do botão do volume Vou em Creation Automation Clip Faço isso E quando eu abrir o meu A minha playlist Que está aqui do ladinho Aqui, ó Olha lá Olha só Ela já Já apareceu isso daqui, ó Está vendo? Então O que eu vou fazer? Aqui Eu vou Se eu quiser fazer um fade in, ok? Eu vou levantar Esse lado aqui Ok? E vou trazer pra cá, ó Até onde eu quero Ah, eu quero aqui, ó Ok? E esse ladinho aqui Eu vou baixar Então Quando eu tocar o meu hatch agora Ele vai Começar o volume do zero E ele vai até o topo Nessa Parte do tempo aqui Eu posso até Pegar essa Essa barriguinha aqui, ó E não fazer uma linha tão reta, né? Fazer isso aqui, ó E o fade out É a mesma coisa Você Vem novamente aqui Ok? No hatch, por exemplo Novamente E faz um Create Automation Clip novamente Ele vai abrir outro aqui, ó Aí eu venho aqui Escondo essa tela Que eu não preciso mais dela E aqui você faz O mesmo processo Ok? O mesmo processo Vem pra cá Ah, mas o fade in O fade out não é o contrário? Então Mas aí primeiro Você faz aqui, ó Só pra guardar Esses dois pontinhos aqui Aí você Vem aqui com o botão esquerdo Traz no final, ok? E aqui você Inverte, ó Tá vendo? Aqui é o zero E aqui você faz Uma barriguinha aqui, ó Aí depois disso Basta salvar o projeto Que o seu hatch Ele vai É... Aumentar Aos poucos Gradualmente o volume E vai também Abaixar no final, ok? É isso aí E aí Obrigado.